Música A Frente Parlamentar em Defesa do Samba e do Carnaval da Alerj vai realizar audiências públicas itinerantes para discutir o marco regulatório das rodas de samba do Estado do Rio. A coordenadora do grupo, deputada Zeidan, quer ouvir as demandas das cidades do interior. Na capital, a Prefeitura promoveu um novo credenciamento das rodas de samba. 228 se inscreveram e vão ser incluídas no calendário oficial das rodas de samba do município do Rio. Mas no restante do Estado, a situação é mais precária. Representantes das rodas reclamam de pouco apoio das prefeituras para a realização dos eventos. A Secretaria Estadual de Cultura defende a criação de um instituto de pesquisas que produza dados sobre o Carnaval. Esses dados serviriam para embasar políticas públicas destinadas ao setor. Aqui na cidade, um grupo de jovens, e a gente viu isso acontecer na pandemia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, eles criaram o Carnaval de Dados. Olha que legal. O Carnaval de Dados é o que dá o número. Quantos garis trabalham na Sapucaí? Quantos motoristas de táxi, ônibus, trabalham na Sapucaí? Quantas seguranças trabalham? Agora, imagine isso para o Estado do Rio de Janeiro. Quando você para um Estado que tem tudo a ver, a obessa do Carnaval, é o Estado do Rio de Janeiro, através da capital, evidente. Mas você não sabe o que Cabo Frio produz. Você não sabe o que Campos de Goitacaz, Macaé. Nós somos 92 municípios. O Ministério da Cultura vai inaugurar um escritório no Rio de Janeiro que pretende dar apoio às políticas culturais nos 92 municípios do Estado. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, nesse tema Roda de Samba, é uma referência, né? E que essa experiência deveria ser expandida para os outros municípios, tanto dando diálogo com as prefeituras e com o governo do Estado. Isso eu acho muito importante. Então, acho que a nossa função é levar as boas práticas, as boas experiências e trazer as reivindicações dos municípios para Brasília. A Frente Parlamentar, em defesa do samba e do Carnaval, apoia a criação de um orçamento específico para o Carnaval na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que vai ser votada ainda esse mês na Alerje. A coordenadora do grupo anunciou também audiências em cidades do interior, como Maricá, Petrópolis e Campos, para ouvir as demandas que podem ser incorporadas ao texto do Marco Regulatório das Rodas de Samba, um projeto de lei que será apresentado na Alerje. Hoje, pegando a realidade das rodas, que dura o ano inteiro, a gente está vendo que o interior do Estado está muito deficitário. Então, precisamos ter esse orçamento, criar aqui uma prioridade no governo do Estado para olhar para o interior e trabalhar com as prefeituras, esse incentivo de emenda orçamentária para o Carnaval, para os blocos de rua e para as rodas de samba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto